Eu acho que qualquer iniciativa voltada ao esclarecimento cabal dos fatos é bem-vinda. Eu, obviamente, não tive acesso ao teor do depoimento do governador Ibanez, mas acho que é importante que todos se empenhem e que haja elucidação definitiva de tudo isso, porque, obviamente, não foram apenas aqueles executores que aqui estavam, mas havia uma rede, havia uma cadeia de comando, de mando, de financiamento. Nós estamos empenhados nisso e espero que o governador Ibanez tenha ido também nessa direção. A menina da responsabilidade é bem-vinda. Esse é um julgamento que cabe inicialmente à Polícia Federal, depois ao Ministério Público e ao Judiciário. Eu considero que, do ponto de vista político, nós que estamos no governo federal, devemos sempre buscar maior união e colaboração e diálogo o quanto possível. Então, todos aqueles, todas aquelas que queiram, de fato, ajudar a esclarecer os fatos, nós consideramos como algo positivo. Quanto à situação dele de afastamento, a situação penal, enfim, não cabe nenhuma apreciação política. Como foi o encontro aqui com a ministra? Eu considero essa visita ao Supremo voltada a duas mensagens principais. A primeira delas é que, assim como ninguém rouba a Constituição, ninguém rouba a democracia, disse isso a ministra Rosa, e a segunda mensagem é da União. Então, nós reiterarmos que o extremismo só pode ser vencido, como nós desejamos, com ampla União Nacional. União, portanto, que ultrapassa os poderes, as instituições e deve abranger a sociedade, porque os terroristas se nutrem exatamente da inoculação do pânico. E é por isso que há essa reiteração. Todas as senhoras e senhores e a nação brasileira estão vendo essa tentativa de, nas próximas semanas, reeditar atos. Já há novas convocações para atos no dia 16 de janeiro, há tentativas de ataques a infraestruturas nacionais. E nós precisamos deixar claro que isto, além de ser crime contra o Estado Democrático de Direito, é, politicamente falando, um crime contra a sociedade, uma vez que significa dizer que, novamente, nós vamos ter que imobilizar milhões e milhões de reais para prover segurança e infraestruturas a prédios públicos ameaçados por pessoas que podem e devem esperar a eleição de 2026, quando, democraticamente, novamente, será eleito o novo presidente da República. O presidente Lula tem reiterado, e eu ratifiquei essa mensagem à ministra Rosa Weber e ao Supremo, de que nós consideramos que os três poderes unidos têm esse dever de pacificar o país mediante a imposição da autoridade da lei e a manutenção do clima de diálogo. Já me falou que as pessoas já foram identificadas, ministro? A PF já conseguiu identificar. Nós estamos, nesse momento, na realização da audiência de custódia. Nós temos essas pessoas presas, aproximadamente 1.200 pessoas presas. Já há prisões que foram efetuadas após o evento, as senhoras e senhores sabem. Há mandados de prisão já expedidos, que serão cumpridos nos próximos dias, de modo que não há um limite quantitativo. O que nós podemos afirmar é que nós ainda temos, infelizmente, centenas de pessoas que indiretamente participaram desses atos. E todos serão investigados, todos serão apresentados pela Polícia Federal ao Poder Judiciário, uma vez que, às vezes, demora alguns dias, algumas semanas, meses, quiçá. Nós estamos vendo isso no caso do Capitólio, nos Estados Unidos. Mas, assim como lá, aqui também, nós vamos prosseguir nas investigações para que a democracia seja adequadamente protegida. Em número dessas novas missões, ou menos? E a questão do ex-presidente Bolsonaro, depois dessa minuta que foi encontrada ontem? A minuta tem uma relevância política, óbvia, no sentido de mostrar, mais uma vez e sempre, que todo esse encadeamento de atos terroristas obedecia a uma maquinação, a um ardil político, a uma estratégia política. Esse documento funciona, portanto, como uma ratificação, uma confirmação daquilo que já sabíamos, que havia e há, lamentavelmente, uma orquestração política por trás do terrorismo no Brasil. E, do ponto de vista jurídico, claro, o documento será apreciado pelas autoridades competentes, mas ele funciona como uma espécie de elo. Um elo que faltava para a compreensão plena de todos os atos que se sucederam desde o dia 30 de outubro até o dia 8 de janeiro. Então, o documento é como se fosse uma peça relevante e um quebra-cabeça. Aqui está sendo montado e este quebra-cabeça, na verdade, é o itinerário criminoso. Qual que é a possibilidade da apuração da responsabilidade de militares vir para aqui no Supremo e que a Polícia Federal possa apurar também eventual responsabilidade de militares do Exército pelas invasões? Nós temos duas situações sobre os militares. A primeira é que nós temos a competência constitucional da Justiça Militar para os chamados crimes militares. Nós temos um Código Penal Militar, um Código de Processo Penal Militar, que prevê o chamado IPM, o Quédio Policial Militar. Então, essa é a primeira instância, a instância principal, eu diria, de apuração de responsabilidade de ações ou omissões perpetradas por militares. Nós temos, sim, uma outra possibilidade, que aí depende do relator aqui no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, que poderá, sim, considerar que tudo está no âmbito deste inquérito que ele conduz. Eu não conheço nenhuma decisão ainda sobre o tema, mas, com certeza, ele tomará algum desses dois caminhos. Peço que, nesse primeiro momento, ainda não houve, repito, ainda não houve a identificação de responsabilidades individuais deste ou daquele agente público militar. O que não haverá, é importante consignar isso com toda a firmeza e, ao mesmo tempo, com toda a serenidade. Não podem existir na democracia zonas de imunidade, porque zonas de imunidade conduzem a zonas de impunidade e zonas de impunidade conduzem a novos crimes. Então, ninguém tem salvaguarda absoluta para não ser investigado. Então, isso existe para os agentes privados, existe para os agentes públicos, civis ou militares. Prejuízo tem algum balanço? Nós estamos, nós estamos no caso dos... Nós estamos, no caso dos prejuízos, tratando, a estas alturas, de mais de 10 milhões de reais, porque houve os danos materiais, que já foram dimensionados, que constam daquela ação da AGU, há outros que estão sendo dimensionados. Teremos também os danos morais, coletivos, porque houve destruição de patrimônio histórico, de modo irrecuperável. Então, com certeza, as ações de reparação que serão promovidas chegarão a centenas de milhões de reais, porque nós estamos falando dos danos materiais, nós estamos falando de ações por danos morais coletivos, em face do patrimônio cultural e histórico, nós estamos falando da indenização pelo gasto dos estados federados, do Distrito Federal e do Governo Federal, para se proteger do terrorismo, e nós estamos falando, portanto, de ações que chegarão a centenas de milhões de reais, que devem ser cobrados dessas pessoas, porque a cada ameaça que é feita, como esta, que agora circula, significa dizer que os aparatos estatais, federais e estaduais e indistrital, no caso, deverão ser novamente mobilizados. E o custo disto é pago por quem? É pago pelas senhoras e pelos senhores, pelas famílias brasileiras, que precisam de educação, de saúde, de segurança, contra os crimes patrimoniais, contra os crimes contra a vida. Ou seja, quero dizer objetivamente, o terrorismo sempre mata. Ele pode matar diretamente ou pode matar indiretamente, mas o terrorismo mata. Isto não é videogame, isso é crime. E, portanto, nós vamos manter a lei funcionando, a lei atuando e renovando esse apelo de pacificação nacional. Ministro, o senhor fala de ações... Nessa linha de trabalho que eu tenho mantido de diálogo, nós vamos manter esse relacionamento com a senhora governadora em exercício do Distrito Federal, porque nós temos uma intervenção federal na segurança pública que é temporária. O nosso objetivo, a pauta de trabalho com ela, será no sentido da criação das condições para que haja a revogação da intervenção quanto antes e o Distrito Federal assuma as suas responsabilidades. Nós teremos um debate institucional, constitucional, legal, jurídico, enfim, mais adiante, sobre o alcance dos poderes do Distrito Federal, no que diz respeito à segurança pública, uma vez que houve um esgotamento do modelo em que a União financia e o Distrito Federal faz. Esse modelo tem que ser revisto, uma vez que ele fracassou, objetivamente, no dia 8. Vamos fazer uma revisão constitucional, legal, mas essa não é a pauta de hoje. A pauta de hoje é como ela assume plenamente as suas funções e adquire as condições de comandar efetivamente a segurança pública e nós podermos suspender a intervenção, data EFTA prevista inicialmente para o dia 30 de janeiro. Entender, então, não é uma possibilidade de estender e prorrogar a intervenção diante da situação, do afastamento de fato do governador? Eu acredito muito e tenho muita fé em Deus. Eu acho que não haverá nenhum fato novo que leve a que haja essa necessidade de extensão. O nosso planejamento é que a intervenção seja como a Constituição manda, temporária e mais breve quanto possível. A Constituição, quando fala em intervenção, diz que é para restabelecer a ordem pública. Ou seja, na hora que a ordem pública estiver plenamente restabelecida, é claro que o caminho principal é a cessação da intervenção. Esse é o nosso desejo. Vamos começar com o governador. Ministro, nesse novo inquérito que foi aberto em relação ao governador Ibanez, aqui no Supremo, a decisão do ministro Moraes fala que ele vai comportar também, eventualmente, autoridades com foro aqui no Supremo Tribunal Federal. As investigações da EFTA já apontaram para pessoas com foro aqui no Supremo, ou ainda não? Nós estamos trabalhando em torno de um grupo que participou dos eventos do dia 8 de janeiro, que são os chamados incitadores. Nós temos o grupo dos executores, nós temos o grupo dos financiadores, pequenos, médios e grandes. Nós temos o grupo dos incitadores, que são aqueles que não vieram diretamente, mas instigaram, provocaram, induziram, convocaram. E lembro que, à luz do Código Penal, incitar um crime já é crime, está no Código Penal. E nós temos o último grupo, que é o dos mandantes. Então, muito provavelmente, quando o ministro Alexandre se refere a pessoas com foro de prerrogativa de função, ele está se referindo a eventuais incitadores e mandantes, e é muito positiva que haja essa compreensão que a responsabilidade penal tem que ser plena para poder ser justa. Ou seja, abranger apenas os executores é necessário. Claro, eles cometeram crimes, mas é preciso investigar toda a cadeia criminosa para investigar o itinerário criminoso, e com isso o direito penal cumprir a sua dupla função. A primeira, repressão. A segunda, a prevenção. A impunidade é um mecanismo de alimentação de novos crimes. Na hora que a responsabilidade penal funciona bem, significa dizer que a gente está prevenindo novos crimes. Como é que foi que chegou a esse exemplar? Foi feita uma investigação em torno de todos os atos que aqui ocorreram, e também nas outras sedes dos poderes, e nós identificamos que essa Constituição estava em Minas Gerais, a Polícia Federal estava atuando para a recuperação dessa Constituição, e o cidadão compareceu à Delegacia de Polícia de Varginha, em Minas, e restituiu a Constituição, e claro que ele está sendo investigado. O senhor Anderson Torres, ele disse que ia se apresentar, então nos cabe esperar. Pode até fazer a pergunta para eu responder. Em relação ao senhor Anderson Torres, o que nós estamos fazendo? Houve uma decisão judicial. Essa decisão judicial determina a imposição da prisão preventiva. Logo em seguida a essa decisão judicial, ele próprio, investigado, disse que iria se apresentar espontaneamente. Nós estamos esperando alguns dias para ver se essa apresentação espontânea ocorre. Provavelmente, até este final de semana, é a nossa expectativa. Se ela não se confirmar, ou seja, se aquilo que ele anunciou efetivamente não ocorrer, é claro que na segunda-feira caberá à Polícia Federal informar ao ministro relator, ao ministro Alexandre Moraes, e ao Ministério da Justiça, simultaneamente, iniciar os procedimentos visando a chamada extradição, que envolve uma fase judicial, que se dá aqui no Supremo, e uma fase administrativa que ocorre no Ministério da Justiça. Vamos esperar até domingo, segunda-feira, caso não haja essa apresentação, aí o caminho terá que ser esse, dessa cooperação jurídica internacional. O senhor vai se reunir com ele? Tem uma previsão para hoje? Há um comprometimento público e há um anúncio que foi feito à Polícia Federal dessa apresentação espontânea. Essa apresentação espontânea foi confirmada e reiterada. Por isso, por cautela, por prudência, nós resolvemos aguardar essa apresentação espontânea. Claro que não vamos aguardar indefinidamente. Nós vamos aguardar até o domingo. Se ela não ocorrer até o domingo, na segunda-feira, o caminho será essa busca da via extradicional junto ao governo dos Estados Unidos para que a lei possa ser cumprida. Obrigado, pessoal. Obrigado, ministro.